Mãe, quer pular? Pular, pular, pular. A melhor forma. A gente fica muito, muito, bem adiço. Fica feliz, sabia que ela está... Vivi um dia sem a pessoa. A câncer não tem um resistente, e ele tem uns causados durante um acidente no domingo em Fazenda Rio Grande. Ela está maturadã de Curitiba. Ela enamorada, roubou uma perfeita de infeliz. Explatada! Uma fatalidade que a família decidiu amenizar com um gesto de carinho. Com outras famílias, se estão nas pedras de transplante do Estado. O Paraná é uma vez mais profissional com o assunto é doação de órgãos e tecidos. Em um ano de ano de ano, foram realizados 429 transplantes, 14 de coração, 160 de fígado, 250 de rin, 1 de pâncreas e rin e 4 de fígado e rin. O Paraná hoje deu uma fila de aproximadamente 3.400 pacientes. É uma decisão muito difícil, mas que bom que os paranaenses têm essa consciência e assim a gente consegue dar essa segunda oportunidade para as muitas pessoas. Olha só, a gente fez o que se praticar o problema do Paraná, já recebeu mais de mil reclamações com a empresa, 1, 2, 3 milhas, motivo é a suspensão daí, então, de passagem do Paraná.